Top 5 cofrinhos secretos que parecem impossíveis de abrir. Se quer ver mais vídeos iguais a este, se inscreve no canal e já deixe seu like. 1 Este cofrinho parece uma caixa de papelão normal e aparentemente impossível de se abrir. Mesmo tentando movimentar as laterais, nada acontece. Mas há um macete para movimentar as laterais. Mas movimentando desse jeito é possível abrir tudo e revelar o cofre. 2 Este ficou muito bonito, parece até um enfeite de mesa. Uma caixinha para guardar joias ou algo valioso. Mas ao puxar em dois pontos específicos é possível abrir a caixa. E assim você pode guardar suas coisas secretas. Para fechá-la eu preciso movimentar novamente como se fosse abrir. 3 Este cofrinho parece simplesmente um monte de papelão junto. Mas serve muito bem como um cofrinho escondido. Somente após colocar o papelão em uma determinada posição que é possível abri-lo. 4 Este cofrinho ficou muito legal, ficou parecendo uma bola de futebol. Para colocar o dinheiro é somente pelas frestas da bola. A única parte difícil é abrir. O único jeito de abrir é desencaixando todas as conexões possíveis do cofre. 5 Este cofrinho é uma simples caixa de papelão. Porém o único jeito de abri-la é com chaves especiais. Colocando as chaves dos dois lados é possível abrir a caixa. O link dos vídeos completos estão na descrição. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Já deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e até a próxima!